Formação, fundação na qual eu fui lançado 92 já era o ano e eu tô bem lembrado Rebelde, o doido, o doido já era consciente Desde pivete já no seu rolê pensando em ser gente Na sua cabeça um sonho estranho e sem fundamento Motivo de riso de algumas pessoas passando e cortando por dentro Não se esquecendo que a vida é a que ensina Que a cada falha mancada que é dada é uma lição que aprendo Tomando chute pancada na cara fui me informando E se ligando que na quebrada mancada é embaçado Passando um pano só visando quieto como sempre Ouvidão em pé sem pagar de malandro e sem crescer Sujeito maluco dedando gatilho eu conheci um monte Mas hoje em dia eu não vejo nenhum Eu nem sei porque espero que estejam longe de mim distantes de você Nem se envolver paradas erradas já era de treta Se liga maluco e tá embaçado nem se comprometa É melhor ser pai e sossego do que um grande herói Formar de machão a sete palmos abaixo do chão é válido Você arrumou, arrumou até que conseguiu Um objetivo bem posicionado no qual se definiu Em uma bala bem dada Porque você persistiu e se não morreu está muito mal vai acabar morrendo Está satisfeito com o resultado que o mesmo está vendo Seja feliz, não quero ocasionar a sua própria morte Pensamento em Deus te trará boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte, só, só, yeah Seja bom, seja forte, seja vivo Só não queira ser o seu próprio inimigo Seja bom, seja forte, seja vivo Não precisa ser descendente de bandido Experiência, experiência de vida vale muito Quando o pivete achava que sabia tudo Quando o meu finado pai aconselhava Virava as tosas saindo disparada Mudava o ouvido, não queria saber de nada Se achava bam, 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 dono do mundo Na oração, na oração, me desculpo Maluco, errei, pisei na bola, eu sei Na bola, quem? Nunca pisou, hein? Não dei valor, ignorei seus conselhos Do veneno reconheço, coração partido Nem te digo, no fundo perdi mais um amigo do que um pai Não sou seu pai, sou mais uma soma louca Que deseja ver você na boa, use sua força Repite aquilo, não deixe aquilo que aconteceu comigo Aconteceu contigo, envolvido, estou até o osso Fundo do poço, louco, louco, me espera Se eu pudesse sair da vida velha Comecei, tô no meio, vou até o fim Assim, assim, não quero ver você assim A real é o seguinte, porque insiste Imagine o resultado, cemitério, regime Não admite, tem tudo do bom, do melhor à disposição Então, no seu lugar, muitos queriam estar Sem opção, estão do lado de cá No papapá da vida, fita, deu errado a correria No papapá da vida, na mão da Rita Ali mais uma vítima, na fita Foi seis, cinco voltou, um ficou Ali, banzada, catou, detonou Nem pela mente passou, levar para o DP Não quero ver isso acontecer com você Isso para mim, final, ilógico, imperfeito Bonedi, bandibão, rebelde, não quer morrer desse jeito Insistiu, aconteceu, não adianta se arrepender Você tem opções, pode escolher Escolheu o caminho que vai recorrer Pode crer aí, mano Mano, grande é a certa, avô Pode crer, firmeza aí Não vale a pena cair nessa vida, não Vou derrubar a fita hoje pros mano Nem vou mais, não Aí nem é, a cara é outra Formar um trânsito é o seguinte Nem é morrer de se chegar, não Viva aí Seja bom, pode, pode, seja vivo Só não queira ser o seu próprio inimigo Seja bom, pode, pode, seja vivo Não precisa ser um descendente de bandido Está ouvindo o calado, espero que esteja assim Está fazendo o melhor pra você e não o melhor para nós Já está de bom tamanho, rebelde o doido visando Um elemento neutro forçado ainda está vivo Ser sujeito visado por muitos, mano, de responsa Trabalhar, estudar, se formar, fazer revolução Ser da parte defesa dos pobres, fazer, causar impressão Mas e daí? Eu sei que para você isso não interessa Está com o bolso cheio de grana e me pergunta que conversa é essa Você não é superior a ninguém Muito menos a nós Muito menos a qualquer pessoa Que se julgue capaz De fazer o mundo melhor com boas intenções É difícil, eu sei que é Mas não cruze os braços Enquanto o mundo gira em torno de sua cabeça Não se esqueça da vida Pois ela é vivida Pois a sua cabeça comida por drogas está muito mal Pelo jeito quer que continue desse modo A minha intenção não é te superar, maluco Estou passando ideia Teste seus conhecimentos Procure saber e se assunte no que for capaz Participar do sentimento de outras pessoas Te fará muito bem E com sentido no vice-versa te ajudarão também Lembre sempre da mensagem que o rebelde passou Sendo o mando da faculdade que revolucionou Somos a faculdade do gueto e gostamos de Deus Não molestamos, não atacamos, não atingimos ninguém Indiferente da personalidade que você tem Estenda a mão alguma pessoa e ajude alguém Estou passando uma ideia e não me responsabilizo Por alguém que queira ser um, só, um descendente de bandido Eu não preciso me vangloriar Com uma arma na mão eu não quero tosar Eu não preciso me vangloriar Com uma arma na mão eu não quero tosar Eu não preciso me vangloriar Obrigado.